Olá meus amigos e a todos, sejam todos bem-vindos por aqui. Mais uma semana começando, né? E a pergunta que fica, o que nós iremos fazer, né? Em mais uma semana de melhor, né? Para que venhamos somar ou contribuir nesse mundo, na vida das pessoas e na nossa própria vida. O que estamos fazendo de bom neste mundo a cada dia, a cada instante? Estamos melhorando? Estamos nos tornando mais para o lado bem ou para o lado mal? Está mudando alguma coisa ou não? Ou está do mesmo jeito? E eu vou dizer para vocês que é preciso nós melhorarmos a cada instante, a cada momento, a cada dia, refletir, né? E buscar o nosso crescimento espiritual, os nossos valores. De repente tem aquela pessoa que não consegue pagar o mal com o bem e procura pagar o mal com o mal. Um grande erro. Então é aí que temos que buscar, né? Se aperfeiçoar e nos tornarmos ao contrário do que somos. Todo dia temos que lutar contra nós, para não sermos maus como somos, mas procurarmos sermos transformados em pessoas melhores. E isso é claro que você paga um preço e não é fácil. São constantemente, né? Um processo diário que você vai trabalhando e que você vai buscando acrescentar na sua vida. Você vai se fortalecendo no Senhor, buscando a Deus, orando e principalmente querendo, né? Porque Deus vai entrar, né? Se você querer. Ele está à porta. Você abrir a porta ou não para Ele entrar é uma questão de você querer. Você pode deixar a porta fechada e ir lá de fora. Mas você pode também querer abrir a porta e fazer com que Ele entra para dentro do seu coração, da sua vida. Então, tem muita gente, né? No nosso mundo, nessa terra, que não consegue, né? Resolver as coisas da melhor maneira possível, né? Tudo é na ignorância. Tudo é através da raiva, né? Tudo é através da violência. Então, se você tem alguma dúvida, né? De como melhorar. Tem alguma dúvida, né? De que não consegue. Você tem o seu jeito e não sei o quê. Eu vou ler uma passagem aqui para você. Uma orientação. Que diz em 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, né? E aí, versículo 15. Onde diz mais ou menos assim. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor ou como o que se entremete em negócios alheios. Então, aqui tem uma orientação bem clara, né? Que a gente é ruim, né? Com que a gente padeça, né? Sendo malfeitor ou se metendo em negócio alheio ou como ladrão ou como homicida. Por quê? Porque isso vai contra a Deus. Da forma que você é ignorante, você é prepotente, você resolve as coisas do seu jeito, você quer fazer do jeito que você acha melhor, isso desagrada a Deus. Entendeu? Isso desagrada a Deus. No momento que você faz tudo pelo seu querer, pela sua vontade, você desagrada a Deus. Porque tudo que temos que fazer tem que ser pela vontade de Deus primeiramente. E não pela nossa. Porque a Bíblia diz que é dele tanto querer quanto realizar. Agir no Deus quem impedirá, né? É ele que comanda e está no controle de tudo. Então, é uma falta de sabedoria a pessoa achar que pode, que consegue, que sabe? Porque esse tipo de pessoa pode até conseguir alcançar um certo sucesso. Só que ele tem prazo e validade. Agora, com Deus, as coisas não tem prazo e validade. Essa que é a vantagem de você confiar. E a desvantagem de você não confiar, é que você sempre vai viver naquele ciclo de decepções a vida toda. Certinho? Essa é a mensagem de hoje. E que Deus abençoe vocês.